ELEIÇÕES 2022 Olá amigos do Sistema Diário de Comunicação, eleições 2022, nesta segunda-feira uma importante reunião para tratar sobre a questão da segurança com participação do Ministério Público do Estado, da Justiça Eleitoral e também da Polícia Militar. A gente vai conversar aqui com o presidente da comissão, que trata justamente a respeito da segurança nas eleições, o juiz Marcos Quintas, da segunda zona eleitoral. Um alinhamento muito importante, uma vez que nesta terça já começa também a questão da propaganda eleitoral por parte dos candidatos, a campanha oficialmente começa e essa questão da segurança é um tema muito importante a ser debatido, não é, juiz? Eu tenho dúvida, é fundamental a questão da segurança nessas eleições, é uma preocupação muito grande do Tribunal Regional Eleitoral, que nós possamos ter eleições absolutamente tranquilas e que o eleitor possa realmente exercer o seu voto com liberdade, sem qualquer tipo de pressão ou coação. E a reunião de hoje, presidida pelo nosso Corregidor Regional Eleitoral, o desembargador João Lages, foi justamente com esse propósito. Nós reunimos com todas as agências de segurança, para que nós possamos trocar experiências, traçar metas, estabelecer os planos que vão ser desenvolvidos durante a eleição. Um comparecimento da Polícia Militar, colocando parte do seu efetivo, especificamente para auxiliar nesse trabalho, não só para guarda e transporte de urnas, mas também para auxiliar a Comissão de Propaganda Eleitoral, a partir de amanhã, se for necessário, apuração de denúncias, constatação em loco e verificação da ocorrência ou não de propaganda eleitoral regulada. No primeiro momento, nosso trabalho será eminentemente educativo, com trabalho de orientação, um trabalho de esclarecimento à população, mas, a partir daí, caso seja necessário alguma intervenção para coibir uma propaganda eleitoral, para retirá-la, ou mesmo até para fazer algum tipo de apreensão de material, aí nós contaremos, já temos o apoio da Polícia Militar, que irá acompanhar as nossas comissões de fiscalização da propaganda eleitoral para essa finalidade. A comissão irá realizar diariamente trabalho de inspeção nos bairros de Macapá, atuando das 8h às 19h, tendo seu horário ampliado em caso de necessidade. Com imagens de Bruno Ítalo, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação. Eleições 2022 Obrigado. Obrigado. Obrigado.